Bom, galerinha, sejam bem-vindos a mais um episódio de Herói Lobo E eu espero que você já tenha deixado o seu like aí no vídeo, hein? Eu quero ver quem gosta de verdade da série e quem quer que ela continue Que já deixou o like, mano, já deixou o like aqui no vídeo E já comentou também, galera, porque quem estiver comentando e deixando o like e se inscrevendo aqui no canal Eu vou estar respondendo, trocando uma ideia com você aqui nos comentários, beleza? Então, meu, comenta aí sobre o vídeo, o que vocês quiserem que eu vou estar respondendo Todo mundo que deixar o like aqui no vídeo, beleza? Mas quem não estiver deixando o like, eu não vou responder, hein, galerinha? Então, meu, se você não tiver na sua conta do YouTube aí, loga nela Deixa o like, porque, meu, não custa nada pra você E aí você vai poder trocar uma ideia aqui comigo, tá ligado? É muito legal, sério, é muito legal essa interação Então, meu, deixa o seu like aqui no vídeo também, meu Daqui a pouco, ó, 8 e 10, temos Boruto Então, quem for o primeiro já sabe, né? Vai ter aquele privilégiozinho todo, né? E as 9 e 10 também, galera Então, fiquem ligados aqui no canal Que hoje vamos ter 3 vídeos como todos os dias, beleza? Então, fiquem ligados aqui no canal, beleza? Deixa isso aí agora Fiquem com o vídeo que tá muito legal E se vocês tiverem alguma ideia pra dar pra essa série Pode achar aqui nos comentários que eu leio todos os comentários, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal Ai, aquele treinamento com o Trevor ontem Foi bastante bom pra mim Eu tô ficando mais forte cada dia que passa Ai, eu tô gostando muito dessa ideia de virar um super-herói Sério, 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 eu quero muito Sei lá, resolver o meu primeiro caso Mas o Trevor, ele falou que eu tinha que esperar e treinar mais, né? Ai, que droga, que droga Mas tá, já que eu não posso sair por aí se eu vou no mundo Eu vou fazer uma coisa Eu vou tirar esses negócios daqui Isso daqui era quando eu tava meio que, tipo, inconsciente Agora eu tô super consciente Eu não preciso mais disso Pera aí, eu tive que quebrar isso daqui Isso daqui, isso daqui Isso daqui também não precisa mais Agora eu tô super consciente Eu não preciso mais dessas coisas Aê, olha como só o quarto ficou muito mais bonito Muito mais limpo, sabe? Ai, ai Mas tá Eu precisava treinar um pouco mais essas minhas habilidades Sei lá Parece que se eu treinar mais eu vou conseguir ficar mais forte Porque ontem Ontem eu senti meio que uma mudança no meu corpo Sabe? Eu não sei explicar ao certo Mas será que eu vou meio que Digamos, despertar alguns novos poderes? Ai, isso ia ser muito legal Ai, eu tô muito ansioso, sério E cadê o Trevor que ele não chega? Ele falou que ele ia vir aqui mais cedo pra casa Cadê ele que não chega logo? Ai, meu Deus do céu Ai Deixa eu trocar de canal Que eu vou colocar em outro canal E eu vou subir pra ficar ouvindo só Perigo 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 Assalto rolando na rua 3, 2, 1 Ah Não passem por lá Tem muitos bandidos O que? Tem A televisão tá anunciando que tá tendo um assalto Na rua 32A Ai É a minha hora É a minha hora de ir É a minha hora É a minha hora É a minha hora Eu vou conseguir Ai, meu Deus do céu Eu só queria agora Que sei lá Uma inspiração Uma luz Pra mim não fazer nenhuma cagada lá Porque se eu fizer alguma coisa O Trevor vai ficar muito chateado comigo Ai, meu Deus do céu Deixa eu ir Deixa eu ir Agora é a minha hora de brilhar Eu tenho que conseguir fazer isso Ai, ai Ei, garoto Você mesmo Vestido de super-herói Hã? Não Não Eu só posso tá sonhando Pera, 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 pera Pera Eu só posso tá sonhando Você 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 é o Flash? Ah Você me conhece, então? Você é muito famoso por aqui Você Você é real Mas, pera Por que que eu não consigo te Te encostar? Isso não vem ao caso agora, garoto Eu quero que você saiba Que você é o novo herói Você é o novo eu Você é o novo Batman Você é o novo super-homem Você tem que honrar todo o nosso legado Porque a gente não pode mais lutar pelo crime Então agora você vai ser o responsável Você é o herói lobo Só você pode salvar a humanidade Você está me ouvindo? Sim Sim Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Então vai lá E acabe com esses bandidos Eu conto com você Wolf Você 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 conhece meu nome Como que você sabe que eu Meu Deus Tá, tudo bem Eu não vou decepcionar Flash Será que ele era realmente o Flash de verdade? Não sei Mas foi uma ótima inspiração Será que é só uma criação holográfica do Trevor Pra mim ficar, sei lá Mais inspirado em alguma coisa? Ou ele realmente existiu agora? Ai Isso não vem ao caso agora Agora eu tenho que ajudar as pessoas daquela rua Ai meu Deus do céu Isso vai ser complicado Isso vai ser complicado Onde que é a rua 32A? Será que é a 31A? Ali! Ali os bandidos Os bandidos Eles tão parece que fazendo aquela casa de refém Tá, tudo bem Agora eu vou ter que usar toda a minha força Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Pra derrotar eles Ah Seus bandidos Eu não vou nem fazer isso com as pessoas Ai O que? Eles tão atirando em mim E eu não tô sofrendo nada Eu não Eu vou tomar um tiro Que não acontece nada Que legal Ai meu Deus Ai Eles são chatos com essas armas Eles são bastante chatos com essas armas Mas eu não vou deixar vocês machucarem a população Ai 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 que droga Eu tenho que fazer uma estratégia melhor Tá Ai 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 Não 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 Ah Tomem Ai 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 Agora sim Agora sim Agora eu consigo Agora eu consigo Ai Eu não posso desistir Pela população Por todo mundo Por uma nação Eu não posso deixar vocês Fazerem mal a ninguém Ah Tomem isso Tomem isso Tomem isso Tomem isso Vocês são bastante chatos com essas armas Eu tô ficando irritado Eu tô ficando muito irritado Eu tô ficando muito irritado Eu tô ficando muito irritado com esses ladrões O que que tá acontecendo comigo? O que que tá acontecendo comigo? Eu não sei O que que tá acontecendo comigo Meu Deus Da onde? Agora vocês já eram Comigo Eu vou acabar Com vocês Eu vou acabar com vocês Seus ladrões Vocês não vão fazer mal Pra essa cidade Enquanto eu estiver aqui Na cidade Tomem isso Tomem isso Eu não sei Parece que eu tô ficando mais forte Eu não tô entendendo muito isso Agora vocês já eram Agora vocês já eram Eu tô muito mais forte Eu falei que vocês não iam Aguentar contra mim Eu tô muito forte Eu tô ficando forte Eu tô ficando mais forte Eu tô ficando mais forte Eu tô sentindo isso Eu tô sentindo isso Eu tô sentindo isso Eu tô sentindo Eu tô ficando muito mais forte Toma e toma Toma, 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 toma Vocês não vão machucar a população Beleza, mais um já foi Mais um já foi, faltam poucos Faltam poucos, seus bandidos Seus bandidos, vocês nunca vão fazer isso Com a minha cidade Tomem isso Toma, toma, beleza Beleza, alguns já foram Alguns já foram Faltam só mais dois Da onde será que vem? Da onde será que tá vindo Essa fonte de poder? Eu não sei, sei que eu tô gostando Bastante, sei que eu tô gostando Bastante disso Toma, toma, toma Toma, toma, toma Meu, eu tô pulando muito mais alto Eu tô pulando muito mais alto Eu tô pulando muito mais alto Só falta o último Só falta o último Só falta o último Beleza, tudo bem Toma isso, seu ladrãozinho Você nunca vai fazer mal A sua cidade Enquanto eu estiver aqui Tá me ouvindo? Você nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Eu consegui Eu consegui Eu salvei a cidade Eu só queria saber Por que que eu fiquei mais forte? Assim, de uma hora pra outra Eu não tô entendendo Começou a ficar a noite Meio que eu fiquei mais forte Será que tem alguma coisa a ver? Não Não pode ser Não pode ser Que eu fiquei mais forte Por causa da Não pode ser